Oi gente, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Vamos lá as nossas resenhas sem muitas delongas. Gente, eu vou falar hoje aqui sobre o jeito maico de ser. Muita gente conhece, alguns não conhecem. Não é um canal tão conhecido assim, mas é um canal até... Até mediano, né? E vocês que são novos no nosso canal, ele foi... viajou pra fora do Brasil com um rapaz, né? E ele sempre nega o que a gente tá vendo, né? Porque parece ali que é um casamento assim. Não digo nem namoro, nem... eu falo que é um casamento, gente. E ele faz questão de mostrar pra gente que tem alguma coisa ali. Mas na hora de falar alguma coisa, a pessoa nega, né? É como eu sempre digo, entendedores entenderão. Aí, gente, será que aquela coca é fanta? Será? Deixa aí nos comentários que eu tenho interesse de saber. Lembrando aqui pra... Antes que as pessoas... Algumas pessoas que não são desinformadas e entram... Ah, tu tá com preconceito. Gente, de maneira nenhuma eu vou ter preconceito com ninguém. Nunca, jamais, tá? Nunca, 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 nunca. Apenas é o seguinte. Eu acho feio o que ele tá fazendo. De tá enganando os inscritos. Isso. De não ser sincero com os inscritos e abrir o jogo. E os inscritos dele têm... É, têm direito de saber sim. Por quê? Porque os inscritos dele, que por muitos e muito tempo... Colocou o pão na mesa dele. Ele agradece primeiro a Deus. E depois os inscritos. Aí depois fica enrolando, 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 enrolando. E faz questão de mostrar tudo, tudo, tudo. Como se fosse um casal. Mas sempre tá negando que ele tem relacionamento com o Rodrigo. Eu, gente, sinceramente... Tem pessoas que são alinadas e fingem que não acreditam. Eu tava vendo uns vídeos dele, gente. Agora há pouquinho. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Gente, pelo amor de Deus. Aquilo ali só quem não quer ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E antes dos adoradores virem encher o saco aqui... Eu digo pra vocês, adorador. Vocês são doidos? Ou vocês se fingem? Me digam. Me digam, me digam e me digam. Porque vocês brigam pela uma pessoa que você nem conhece. Você se rasga, você se extrapola pela uma pessoa que não tá nem aí pra vocês. E olha que ele nunca foi bonzinho com os inscritos, não. No começo, sim. Mas depois ficou igual a irmã. Quase igual, né? Não tanto porque... Mais ignorante, mas... É mais desequilibrado do que a irmã dele. É difícil. Mas ele também é bem arrogantezinho. E lembrando, gente, que todo mundo tá vendo os vídeos dele antes e os vídeos dele agora. Você nota nitidamente que o cara tá feliz. Tá se realizando. Mas não. Mente. Mas não mente. Mente, mente que nem sente. Omite, né? Porque... Gente, ele recebe café na cama. Vocês acreditam? Super romântico. Gente, o clima do amor tá no ar. E o cara fica enganando as pessoas. Mentindo. Dizendo que não é gay, que não é isso, que não é aquilo. Pelo amor de Deus. Voltando a resumir aqui. Eu não tenho preconceito com ninguém. Acho que todo mundo é igual. A única coisa que nos torna diferente um do outro é o nosso caráter, né? E as nossas atitudes. Porque as outras coisas, gente, somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Mas a pessoa que se diz evangélico, né, gente? Mentir. Estranho, né? Porque, assim, se ele realmente fosse evangélico, ele chegaria e dizia, olha, eu sou assim e assim e assado. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência, né, gente? Mas que tem coisa ali, gente. Tem coisa ali que... Vamos ver, né? A cena dos próximos capítulos. Eu tava pensando aí que as pessoas só vão acreditar que eles têm um relacionamento se ele engravidasse dele, né, gente? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, mas só fica impossível. Tchau, tchau.